Fizemos um bruxedo neste A7 Vamos ver se a macumba ficou boa Obrigado! Fizemos uma versão de 326cv Fizemos um incremento de potência de 50cv, 120N Isto é um 4x4 E é muito bonito Carra padrinho Fizemos uma camada 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 Fizemos um pedal 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 vai de 0 a 100 muito rápido ele vai muito rápido de 0 a 100 acelera sentamos o primeiro impulso quando entrou o segundo e... quando entrou o turbo não entrou logo o segundo primeiro segundo é isto mesmo está bom? é isto mesmo olha pessoal cheguei aqui uma volta aqui com o aluno do A7 espero que gostem estamos na luta dá-lhe zé haha